Fala galera do canal, sejam bem-vindos ao canal do Tio John Estamos aí de volta para mais um episódio da série Só Uma Ficha Só que dessa vez eu gostei da participação do meu amigo aqui, já recorrente do canal Ilustre participação do meu amigo Jefferson Né Jefferson? Vamos de novo aí Vamos de novo, mais uma vez A gente andou treinando aqui A gente andou dando aqui umas treinadas Porque esse jogo é muito difícil Muito difícil mesmo Cara, brabo, cara A gente não conseguiu passar nenhuma vez na primeira fase com uma ficha E também é irrelevante botar mais de uma ficha Porque o jogo você morre, você volta Não adianta nada, a fase volta inteira Então vamos tentar aí É chatinho Meio chatinho, mas vamos lá Vamos lá Jefferson, a gente vai fazer da seguinte forma O Jefferson vai jogar uma vez com uma ficha só Se ele perder, aí eu tento e jogo a minha ficha também Aí depois a gente vai jogar mais uma vezinha cada um, entendeu? Porque o vídeo vai ser rápido, cara Nos nossos testes aqui a gente não conseguiu passar na primeira fase Mas vamos ver se agora ele vai, né? Vamos lá Vamos lá Jefferson, bota a ficha Vou botar uma ficha Uma ficha só, hein? Aí, entrou Agora, tá valendo Vamos lá Quero ver, hein? Faz bonito, hein? Vamos usar aquele macete que a gente tava jogando De jogar os caras pra fora da tela De jogar os caras pra fora da linha do trem Isso, joga o outro botão Já chegou o chefe? Caraca, a gente jogou o DD já a mão Junto O Renegade não tava assim não É porque tu já tinha matado um branquinho Pô, tem que mirar no Renegade Opa, joga em cima dele Não dá pra fazer a trocação com ele Caraca, né? Não dá pra fazer a trocação com ele Caraca, né? Na cara, mano O negócio do botão trocado Porque o Renegade tem uma jogabilidade igual ao do Double Dragon 2 Pra quem conhece, é o seguinte Pro lado, digamos, pro lado direito É esse botão que dá soco Se você tiver ligado pro lado esquerdo É o outro botão que dá soco É inverte com o botão de chute Entendeu? Uma troca legal E agora? Junto Nossa, sequência e H1 Pior do que os MF, maluco Não deu certo essa tática agora Ah, maluco Tem que tentar alguma coisa, né, parceiro? Agora eu vou tentar minha ficha Entrou Vamos aí na 3, moço Aproveite os conhecimentos anteriores aí Adquiridos Nossa, já cheguei Já recebendo, bem recebido já ali Não vou deixar o bateu não? É assim mesmo Usa tática Que tática? Tô tentando pegar o negão ali O irmão Wire ali Da branquela Começou o negão com o cacharção Ali Acho que eu me estrapalho Aí o outro negão Não vou deixar bater no outro amigo No irmão dele, não, mano Tem que se movimentar Ih, juntei os dois negão No mesmo lado Vou arrebentando Vai até a morte Vai até a morte Viu como é que ele já levanta Batendo? Que ele não conseguiu Agora o outro Tá mais estranhado Ah, desgraçado Anulou a jogada? Eles anulam, é Agora vem o Dedé Chegou o Dedé Ele quer te agarrar pro outro Bater Ele quer fazer uma agarra no traço Ah, não acredito Caraca Se faltava os três de bater Tu viu? Comeu uma energia toda, mano Pô, o chefe não cai, maluco Cai sim Eu acho melhor você dar o corridão, né? Chegando Maravilha Assim vai dar assim não Tô pra trocação Então eu chamei Não vou fazer nada Agora que você acompanha Matou Agora é só eu e tu, Dedé É, mas aí É cinco pontinhos contra um Pô, não dá pra ficar virado de costa E tem um tempinho lá Ah, lá o tempinho Só jogando ele pra fora Ih, tá trocando bem Pô, ele não cai não, maluco Caiu, pô Aí Falando não cai Não caiu Caraca, ele é muito esperto Vai ter derrubado isso aí, quer ver? Não vai Ó, 17 segundos Vai deixar não? Caraca, maluco Aí Na trocação não dá No tempo não dá Não dá pra jogar ele pra fora Caraca Corrida, o único jeito é corrida Não, a corrida ganha Arranca pouco E o tempo vai acabar Mas aí Miserável, Dedé, mano Tentar Esse jogo aí tem humildes Humildes Tem humildes nesse jogo aí? Ainda não vi, cara Eles vão aparecer depois Eles vão aparecer depois Eles são de camisa branca aí Que esses de camisa branca são os humildes? Caraca A eternidade em conjunto Nossa Se são os humildes, malandro E tinha jogos de virear até aí Que não tinha humilde não, parceiro Qual? Porra Knights of the round Tem humilde? É, tem humildes Tem? Tem humildes E dá? Rapaz, Knights é um jogo que o mais humilde tinha round-mato com dois pancadas O Knights é o bravo Eu fiz assim, eu juntei os dois no mesmo lado Dois pancadas Dois negais não Segundo o Iron O pequenino Ih, pegou na minha roupa Primeira vez, maluco Caraca, olha o que ele fez Uma corridão Tava no chão Correu e derrubou Caraca Tu tá cheio de energia Tu já reparou? Eu tô vendo Como é que a energia daí foi embora? Vai na trocação com ele, cara Ele vai cair mais rápido Caraca, bicho robão, maluco Tá com energia já Já igualou Caraca, uma sequência dele matou Tava cheio de energia Tava cheio, cara Roubado, maluco Demor, demor Se eu fugisse dali Deu molíssimo agora Mas ele ia ficar de sacanagem O último eu fiz junto com o tio John Uma na três aí, moço Arrancou uma energia pra aquela jogada que eu dei nele Agarrei ele, não sei como É, agarrou e tirou um monte de sanguinho nele Ó, de novo os irmãos White Tem que marcar neles Muitos humildes ficam querendo vir Com a trocação Não, mas eu respeito Não, não respeito a nada Ó, fora Tem que pegar o outro irmão White Passa por ali, pode passar aqui Não tem que bater não Caraca Caraca Solta Ele dá dois sucos nele Deixa cair o pedaio de pau no chão, olha lá É, ninguém pega Ele pega rapidinho Já levanta e já pegamos Ele é meio careca nesse negão Ele é meio careca? É, ele tem um tipo um rebrechinho de novo Olha o Ah, não acredito, tu viu, maluco O cara tirou, maluco Eu tava agarrando ele Na verdade eu já tinha jogado ele Paulado na costela, ó Caraca, mas já foi minha energia Só nesse tegão desgraçado aqui no piano Ah, mas já foi Aí agora veio o dedé Não veio nada Não veio não, hein Caraca, qual é a lógica desse jogo aí? Eu vou enfraquecer todo mundo Igual o O padrão Pô, não tem tática nenhuma, maluco Aí, os caras na trocação Ele vai enfraquecendo uma volta Aí já foi, olha a minha energia Olha a minha energia Olha a minha energia Não adianta não Olha a minha energia, vou fazer o que aqui? Ah, fica brincando com ele pra dar pra cá Brinca aí, J-Boy O que que ele faz dele? O que que ele faz dele? Pesadão chocando Olha, um coisa, é uma corrida Vota aí de cansaço Ah não, não me mata não, né? Toma Tá com o quanto? Olha ele Não ficou nada dele Tá com quatro Putz Tá muito fraca Vai tentar mais uma? Vai tentar derradeira? Vou tentar mais uma Gastar o troco do pão todinho Vai gastar o troco do pão? Vai apanhar aí quando chegar em casa Ah, eu falo que o cachorro roubou o saco Na trocação com os humildes Tu já perdeu uns três barrinhas ali já Tinha mais? Puxa Não tem jeito, cara Ih, agora eles estão mais bravos, mano A gente tava tentando Tem que colar nesses Os Irbãos Wai aí, mano Tem que morrer O Negão tem que morrer É isso, eu vou perguntar Pô, eles vêm de pau, malandro Ó, se tu matar mais um Vai vir ao cap Mata logo o Negão Calma, calma Eita Puxa Que coisa que veio o chefe Puxa Agora, o que a gente faz? Com o Dedé? Com o Negão? E esse branquinho enjoado aí? Caraca, mano Caramba, esse Negão tá meio de pau mesmo me perturbando, velho É ele que vai te matar Vai morrer na mão do Negão Vai morrer na mão do Negão Caramba, o que é isso? Caraca Caraca A última agora é minha também Sabe uma coisa? Eu desisto Chega por hoje Acabou o dinheiro do pão? Vai irritar Vou meter um gilete no fio lá Vamos vender umas garrafas de macumba Pegar umas garrafas ali na cruzilhada e vender Fazer umas ficha de chumbo caseira Isso aqui vai ter que fazer muita ficha de chumbo Tem que fazer muita ficha de chumbo Porque pô Joguinho miserável, cara Ah, não acredito, cara Ele defende o irmão, mano Toma, vai defender o teu irmão Os dois do mesmo lado Não pegou os dois, maluco O pior é que nem na demo aparece outra fase ainda Nem a máquina passa de fase O jogo é tão roubado que nem a máquina passa Mete, mete o tubo aí, cara Ó, eu vi um chefe já e vou bater esse desgraçado aqui, cara Ele é muito chato, cara Não é possível isso, cara Não morre ele Vai ler, maluco Já era pra correr esse desgraçado Morreu alguém aí É, o chefe não perdeu Aí, mano O bicho levantou batendo, mano Para, maluco Para de roubar, cara Ah, que isso, maluco Ah, que isso, maluco O bicho da sequência, maluco E agarra no final ainda Não, não é possível Não, não é possível Não, não é possível Não, não é possível Calma, coloca um pouco Vou botar com ele o time de soco Se tivesse o chute, como você fazer Perfeitamente Seria melhor Tá pegando um pontinho Tá pegando um macete aí, ó Tá pegando um macete aí, ó Na hora Ah, viu? Ué, não mudou o golpe, viu? Ele muda os padrões, cara Esse jogo aí é meio... Jogo ladrão de mapa, sei lá 86, hein Que jogo roubado, cara Que jogo miserável Bom, galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado E é aquele ritual de sempre, né? Se você gostou Clica aí no like Se não tá inscrito, né? Tá conhecendo o canal aí agora Deu uma... Tava rodando no YouTube aí Achou esse canal maluco aqui Se inscreve aí também Pra acompanhar nosso canal aí Ver os vídeos que eu faço com o Jefferson Com os outros amigos aí Tá bom? E nos vemos aí no próximo vídeo É Mas deixa nos comentários Que jogos vocês gostariam de ver aí A gente jogando, entendeu? Que jogos vocês gostariam de ver Se a gente jogando uma ficha Ou o versus com o tio John Ou o cop com o tio John, né, Jefferson? Quais jogos a gente pode fazer? Tem muitos jogos que a gente pode fazer ainda, né? Fala aí Dá uma sugestão pros inscritos Vamos tentar o Baila de Storm Aquele Baila de Storm Aquele Baila de Storm É bom Muito bom Eu mencionei nesse vídeo que Esse vídeo aí foi escolhido por o nosso inscrito aí? Não Então Esqueci de comentar Esse vídeo aí foi escolhido, né, por o nosso inscrito Vai aparecer aí no vídeo O grande amigo ESG Amigo Que pediu pra gente fazer o Renegade E aqui no canal do tio John é assim Você pediu, a gente faz Tá bom? O canal é feito pra vocês, tá bom? E é isso aí, galera Se vocês Curtiram, entendeu? É aquilo tudo que eu falei E nos vemos no próximo vídeo aí, tá bom? E dá uma testada no jogo aí Ah, sim, bem interessante Bem interessante Se você tá rindo aí do tio John e do tio Jeff Porque a gente não chegou longe Experimenta jogar esse joguinho Acha no seu Android aí É o Mami Ele guarda no Mami, né? Explicar pra galera que ele guarda no Mami, né? E tenta... Experimenta, malandro Joga esse Renegade aí pra você ver Como é que é, se é fácil E deixa depois nos comentários do vídeo aí O que aconteceu contigo A sua experiência que você teve jogando na Renegade Você conseguiu passar na primeira fase, pelo menos, né? É isso aí, galera Nos vemos no próximo vídeo, então, valeu? Grande abraço aí